No sábado, mais de 15 mil pessoas foram à Esplanada dos Ministérios em Brasília para celebrar o 7 de setembro e ver o desfile em comemoração à Independência do Brasil. Um dia para ficar na memória de muita gente. Hoje é dia de 7 de setembro. É uma data muito importante, o 7 de setembro. Principalmente a gente mostrar para as crianças a importância dessa data, que é a Independência do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao desfile às 9 da manhã. O fogo simbólico, criado em 1937 para representar o patriotismo do povo, foi conduzido pela para-atleta Shirlene Coelho, medalha de ouro nas Paralimpíadas de Londres. A primeira parte do desfile homenageou ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e veteranos da Segunda Guerra Mundial. Depois, vieram soldados brasileiros que participaram da Força de Paz das Nações Unidas e alunos de escolas do Distrito Federal que homenagearam a cultura brasileira. O desfile militar também teve apresentações da Banda dos Fuzileiros Navais e da Companhia Feminina da Marinha. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal mostraram veículos e equipamentos. Também desfilaram os blindados da Marinha e da Força Nacional de Segurança Pública. Brasil, te amo! Feliz 7 de setembro! Brasil!